pessoal neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como retirar e repor o botão do pisca alerta do fiat uno mili a exemplo aqui este uno mili é o 97 se o seu fiat uno possui esse botãozinho estreitinho aqui do alerta se for dessa forma aqui estreitinho o passo a passo que eu vou fornecer aqui certamente vai funcionar pra você também a princípio parece um pouco complicado mas não é é a primeira vez que estou realizando esse serviço nesse carro apanhei um pouco mas depois que a gente descobre qual o caminho a seguir tudo se torna mais fácil o que está acontecendo com esse botão aqui é que ao acionar o pisca alerta não está mais funcionando as lâmpadas do pisca alerta já verifiquei o fusível correspondente antes de tudo você deve examinar e sair o fusível está ok está chegando a tensão de 12 volts no botão mas não está sendo distribuído para as lâmpadas a certo indicador direção funciona quando você baixa o botão do pisca alerta e quando você sobe se libera funciona o pisca alerta e dependente da chave de ignição está ligada porque ele é alimentado por um fio uma alimentação de uma tensão direta da bateria existe alguns problemas em que há um problema na mola desse botão aqui não é o caso desse carro aqui tenho observado em alguns vídeos que tem acontecido muito com o fio de palio e outra linha de veículos mas o caso aqui que não está acendendo levei no eletricista e ele informou para mim que queimou o botão do pisca alerta bom eu vou realmente agora retirar o botão abrir e ver o que queimou porque o que eu saiba do meu conhecimento existe umas trilhas que ao você movimentar o botão pressionar e soltar essa trilha vai permitir a passagem da corrente para alimentar as lâmpadas passarem a funcionar eu vou abrir certo esse botão é difícil de encontrar mas no mercado livre eu já observei que tem algumas é casa de peças automotiva também tem não são todas não então vou mostrar como retirar não é difícil certo para esse veículo aqui é só tudo no encaixe você tira o botão do pisca alerta sem a necessidade de retirar o comando outra coisa também quando dá problema aqui existe alguns eletricistas que condenam logo o comando que essa parte completa aqui do com essas alavancas aqui do limpador de para-brisa da certa indicador de direção é do comando de troca de luz alta e baixa do lampejo né e de ligar e desligar também a as luzes então eu vou mostrar pra vocês que é possível substituir só esse botão e aqui eu vou tentar ver se eu recupero ele então nós vamos tentar aqui se não der certo eu coloco eu provo de ser um botão novo coloco no local então para retirada pessoal não precisa retirar a direção nessa essa parte aqui da de acionamento da buzina se essa tampa aqui não precisa tirar direção é você precisa apenas retirar aqui três parafusos dessa parte de baixo aqui desse desse encaixe que por sinal para adiantar para o vídeo não ficar muito longo já retirei que tem um aqui outro aqui no meio e outro aqui em cima são dois em cima e um lá no meio lá embaixo é aqui está o parafuso parafuso 10mm tirei com uma chave de soquete aqui está coloca lá não precisa ensinar como é que tira um parafuso pronto aí você soltou essa parte que você só puxa só retira aqui retirou aí você vai mexer aqui não deixa pendurado aí mesmo não necessidade de se mexer aqui não vai ficar só essa parte de cima onde está o botão do alerta se você observar alguns veem que possui parafuso aqui embaixo possui parafuso aqui embaixo que você tem que retirar para soltar aqui não é só um encaixinho é só você levantar aqui ó ó levantou tá vendo ali ó o encaixinho deixa eu botar lá de novo olha aqui o encaixinho vai sair ó ó puxou soltou do outro lado também na mesma forma puxou soltou pronto então essa tampa de cima essa outra parte superior vai estar solta é só retirar ó tudo não encaixa pessoal não tem parafuso aqui não para essa para esse tipo de veículo aqui está o botão do piscar alerta então nós vamos retirar essas tomadas possui essa travinha aqui essa garrinha afaste ela um pouco aqui eu tô só com a mão fica um pouco difícil mas eu vou tentar ver se eu tiro aqui tô sem auxiliar tô sozinho mas deu certo aqui tirei um e vamos retirar o outro que é muito fácil que você com as duas mãos você tira facilmente decora a posição ó aqui já são os contatos os terminais do piscar alerta embaixo possui três e em cima quatro então não tem como você ligar errado porque o encaixe também um tem três ali um não tem nada o quarto não tem nada e o que é completo ele possui os quatro terminais toma cuidado para não também não tentar inverter a posição né tentar botar ao contrário aqui ó acompanha a posição do fio aqui se possível você tire foto aí para que você venha colocar na na mesma posição original pessoal agora o problema maior que eu tive foi para retirar esse botão porque você vê ele balançando aqui ó tá quase solto mas ele não sai porque ele é travado tem umas travinhas no próprio botão que ele trava lá dentro é nas rebarbas que tem né internamente aqui dessa parte plástica do outro lado existe é na peça na própria peça aqui outro compartimento semelhante a esse que não tem nada posso mostrar para vocês como é que essa rebarbinha tem lá em cima não sei se dá para vocês verem aí aqui está o compartimento você vê que tem um uns ressaltos aqui bem aqui no meio é onde faz a trava certo aí o que que eu fiz eu desenvolvi aqui essa chapinha essa chapinha aqui desse flandre aqui galvanizado então eu cortei ela mais ou menos da dimensão que caiba aqui dentro desse compartimento e passei de um meriúdo e desbastei um lado que quando você colocar aqui você vai fazer um movimentozinho aqui para destravar a trava que está fixando o botão agora vai ficar um pouco meio ruim para mim tentar tirar aqui mas você vai aqui com uma mão você vai pressionando e movimentando e puxando o botãozinho levemente lá em cima depois você passa para o outro lado certo aqui ó e faz o mesmo procedimento a pessoa já está solta com as duas mãos fica melhor com a mão é complicado aí eu só puxo a por cima agora vou mostrar para vocês aqui o detalhe da peça aqui está a travinha é essa aqui quando eu coloco aquela quando eu coloco aquela ferramentinha que eu fiz aquele pedacinho de flandre ela vem aqui e vai jogar ela para dentro para exatamente desencaixar daquela rebarba que eu mostrei aqui anteriormente a rebarba que tem aqui tem no lado observe aí e no outro elas estão em lados opostos aqui desencontrada pronto agora eu vou abrir aqui na retirada quando eu fui puxar a parte de cima saiu aquela de encaixe também ela é só no encaixe aqui também só aperta ela e encaixa eu não vou encaixar porque eu preciso dela fora mesmo para eu poder abrir e verificar o o circuito internamente aqui dessa chave ok eu vou dar uma pausa aqui daqui a pouco eu estou voltando pronto pessoal eu vou eu vou abrir retirar esse botãozinho aqui o de cima já foi retirar eu vou tirar essa outra parte aqui se vocês observarem aqui ele possui também tipo umas travinhas que esbarra aqui nessa parte do corpo da própria peça parte externa então eu vou levantar aqui um pouco com a chave de fenda para tentar liberar a passagem dele faço no outro lado também cuidado depois que você liberar eu faço soltando com cuidado que tem mola aqui dentro então vamos tentar retirar aqui com calma como eu falei muito cuidado muito cuidado para não sacar fora de uma vez é bom você estar no local que que porventura saque fora você encontre a mola porque esse negócio de encontrar essas molas quando sacar fora é complicado então vamos lá abrir agora muito cuidado vamos ver o que tem por aqui tirando em peça opa já caiu uma peça aí a esferinha que caiu aqui tendo essa molinha eu vou ter que procurar pronto caiu a esferinha e a molinha viu pessoal você tem que ter cuidado e atenção vamos agora procurar a esferazinha ver aqui internamente como é que é vamos saber já porque que não estava acionando o alerta vamos ver isso aqui tem outra molinha lá em baixo vamos já entender então pessoal de fato o eletricista tinha razão e a peça que caiu na desmontagem foi exatamente esse contato aqui não era nenhuma esfera né e esse contato ele é exatamente nesse orifício é a parte que faz aqui o acionamento aqui das das lâmpadas aqui dentro tem aquela molinha e esse contato fica trabalhando junto com ela aqui exatamente ele tem essa função aqui ó vou tirar aqui fora o que aconteceu realmente é a queima exatamente por conta de um curto derreteu aqui o suporte de plástico o contato é responsável por fazer o alerta ficou para dentro ele entrou ele entrou não está como esse aqui que está bem altinho aí com a função da mola perfeitamente ele entrou como se não tivesse mola mas na verdade a mola devido ao derretimento do plástico aqui do suportezinho aqui ó a mola entrou não sei se dá para ver aí está aqui a mola entrou e o contatinho entrou junto então é eu vou ver se eu tento salvar aqui se der certo eu coloco se não der certo eu posto o vídeo da mesma forma recomendando para que você compre um um outro botão de acionamento do alerta então pessoal aqui como devido ao aquecimento o orifício por onde corre o contato elétrico e e serve também de base para mola ele aumentou muito o seu diâmetro por conta do aquecimento a mola original não ia dar mais certo porque ela ia traspassar para o outro lado ela tem que ficar em cima dessa base e apenas o a extremidade do do pino deve passar deixa eu ver se eu tiro aqui fora pronto esse aqui esse pininho vai para lá sendo que aqui tem que ter uma mola para que ele possa ir e voltar então eu fiz uma mola cônica que é uma mola cônica para que a base mais larga possa ficar apoiada ainda no na base que sobrou ainda desse furo e a parte mais fina é por onde eu vou introduzir é por onde eu vou introduzir essa parte de baixo aqui do contato vai ficar assim certo e aqui eu coloco no local e faço a remontagem só uma dica aí para a confecção dessa mola eu realizei a partir da da corda de um violão se você tiver uma mola ainda um pouco mais flexível que a mola do violão ela ofereceu ainda uma resistência maior não vai dificultar acredito que o funcionamento não mas fica um uma pressão um pouco maior do que a original talvez seja até melhor então o que que eu fiz essa chavezinha aqui eu passei no esmeril deixando no formato cônico aqui eu segurei a extremidade da corda com alicate de pressão pressionei aqui e fui girando as espiras uma após a outra né costadinha da outra até chegar nessa parte mais fina para que a mola possa ficar cônica e assim eu eu consegui fazer essa mola né vou fazer a remontagem é somente botar esse pininho no local e fechar novamente na hora da inversa e vamos ver como é que vai ficar aí o funcionamento vou dar uma pausa aqui logo mais estarei voltando observe que esse tipo de chave aqui de botão esse lado aqui com esse detalhe ele vai coincidir com essa parte esse dispositivo de plástico que possui também uma pontinha na extremidade que vai correr aqui fazendo o travamento na hora que pressiona a teca ele sobe e trava aqui quando pressiona de novo ele sai e destrava né vai ser mais ou menos dessa forma aqui ó pronto só que eu vou colocar a mola no local o pininho a mola grande também que fica aqui dentro essa mola grande aqui é responsável por retornar o botão de volta né pronto você coloca aqui ó ela já oferece aqui a uma resistência fazer aqui a remontagem e fazer o teste vou colocar aqui a nossa gambiarra no canto aqui pessoal é oficina caseira viu aqui você tem que ter paciência aqui é porque eu gosto como eu já falei eu gosto desses desafios não é caro não uma chavezinha dessa aqui as vezes que eu estou fazendo aqui é provável que fique é muito bom o funcionamento pressionar aqui aqui e vamos colocar no local vamos ver aqui se vai então pronto vamos colocar no local e fazer o teste né aqui e aqui é o botão de cima você trava ele aqui também para que fique em perfeito funcionamento vamos para lá então o conjunto já está montado e vamos realizar aqui o teste do pisca alerta aí funcionando perfeitamente para baixo aqui eu paro quando eu aciono aqui para baixo e ligo a chave do veículo aí eu vou estar acionando aqui a a sinaleira indicadora de direção ela começou a piscar quando eu liguei a chave porque já estava acionado o lado direito desliga lado direito lado esquerdo desliga lado direito piscar alerta novamente volta para a sinaleira então a sinaleira é com o botão do alerta pressionado ou seja para baixo e o pisca alerta é na posição de descanso ou seja para cima a mola retorna o botão para cima algumas pessoas retiram a mola quando dá problema e fica puxando aqui com o tempo vai quebrar essa tampinha tem um uma garrinha lá dentro com o tempo ela vai ficar saturada e não vai resistir vai quebrar então pessoal está aí funcionando ok se você gostou aí dê um joinha se inscreva no canal aí e clique nesse sininho aí no botão de inscrição assim que você clicar no botão de inscrição vai aparecer um sininho da cor cinza bem do lado do botão você clica nele que você vai receber as notificações vocês vão receber notificações de novos vídeos à medida que eles forem sendo postados e vocês vão estar sempre informados acerca das aí das novidades então pessoal um detalhe sempre coloque o fusível com as especificações recomendada pelo fabricante principalmente com relação a amperagem o problema aqui que queimou o botão desse desse pisca alerta foi exatamente um champer que foi realizado em substituição ao fusível o fusível é um dispositivo de proteção do circuito quando há curto na instalação elétrica em determinado setor correspondente à instalação elétrica do veículo aquele fusível correspondente ele vai apartar impedindo assim que queime outros componentes então ele é para proteção para segurança se você colocar um fio um jumper direto com relação ao pisca alerta vai acontecer isso aí vai derreter internamente aqueceu e a mola o traspassou a sua base lá de sustentação do contatozinho elétrico e danificou então a gente fez essa recuperação aí mas observe a questão do fusível se o fusível está queimando é porque tem água em curto você tem que procurar o curto verificar onde é que está havendo esse curto corrigir o curto para que depois você possa colocar o fusível em condições de uso ok obrigado pessoal